Namastê, eu estou aqui para fazer um grande convite para vocês. Essa semana que vem nós vamos receber em Bauru uma mulher muito especial, é uma coach espiritual, ela se chama Diana Suemi, ela é uma mulher que ajudou muitas pessoas em todo o mundo. Em mais de sete países, ela vem trabalhando com o empoderamento do feminino, vem resgatando as mulheres que estão precisando de força, de direcionamento. Então eu venho aqui trazer esse presente para vocês, ela vai estar aqui a partir de segunda-feira, e olha só, ela vai estar fazendo uma palestra gratuita. Sim, ela vai estar falando, abordando sobre os cinco segredos de Afrodite, que é um aspecto do nosso feminino, um resgate da nossa mulher interior, da nossa força. Ela vai estar abordando sobre a linhagem feminina, a cura da nossa linhagem, o resgate da nossa força da linhagem. E isso traz para a gente muita proteção, muita força, muita energia positiva. Então, se você quiser saber mais detalhes dessa palestra, por favor, eu vou deixar o meu telefone, o meu contato abaixo desse vídeo, e você pode mandar um WhatsApp para mim, que eu te mando todas as informações. Com todo prazer. Então, esperando você para esse grande evento. Namastê.